Agora a gente vai falar sobre um caso que eu queria que você prestasse muita atenção. Vira e volta acontece uma situação desse tipo. Uma mulher identificada como Fernanda Alves de Souza, de 32 anos, foi encontrada morta carbonizada na última segunda-feira na zona rural do município de Santa Rita, que fica no Maranhão. Segundo a polícia, a mulher teria sofrido um choque elétrico causado pelo celular que estava conectado à tomada. Uma prática que muita gente ainda faz. A polícia civil do Maranhão informou que a mulher foi encontrada dentro da própria residência, morta próxima de alguns objetos que também estavam queimados. A vítima colocou o celular para carregar e foi dormir. A suspeita, segundo a polícia, é que ela teria sofrido um choque elétrico durante a madrugada. E sobre este assunto a gente conversou com um engenheiro eletricista que comentou quais são os riscos ao utilizar celular conectado na tomada. Confira. É muito comum ouvir falar em acidente doméstico com telefone celular ligado ao carregador. Na verdade, o que acontece é o seguinte, se você usar carregadores originais, tem o selo da Natel, cabo original, bateria original, esse risco de acidente é mínimo. Por quê? Porque é a proteção do carregador, é a proteção do cabeamento, não é a própria bateria. Agora o que acontece é o seguinte, ele pode sobreaquecer, então danificar a bateria com o tempo. Aqui o exemplo do telefone, tem o tempo com a bateria superaquecida e aí ele rompeu o isolamento. Agora, o que eu recomendo? Tirar a capa do telefone também quando for carregar o telefone. Tira a capa do telefone para evitar que aqueça demais. Mas, agora, repito, bateria original, carregador original, o selo da Natel, e o que é que não fica adequado, a chance para um acidente é mínima. Pois é, o engenheiro acabou dando algumas informações. Sempre há outra pessoa do lado, presta atenção, toma cuidado, não faz isso. Mas é uma atitude que principalmente os jovens têm o hábito de fazer. Não que sejam só eles, mas é preciso tomar cuidado, principalmente por conta da alta incidência de choques elétricos.